Valeu, Anny. Mais um fim de semana marcado por acidentes causados por embriaguez ao volante. É, e aqui na região metropolitana de Curitiba, um motorista perdeu o controle da direção, acertou um carro e ainda deixou uma ciclista ferida. Por este trecho da Rua da Pedreira, no bairro Campo Pequeno, no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba, um motorista passava e dirigia com certa dificuldade, inclusive quase saiu da rua a 200 metros deste local. E por aqui, ele perdeu completamente o controle da direção, bateu neste automóvel, que ainda foi jogado contra o poste. Uma adolescente de 16 anos que estava em uma bicicleta foi atingida e ficou ferida. Ela acompanhava um amigo. Ele estava vindo muito rápido na direção do Parque Atuba. Ele meio que fez uma direção de entrada na rua ali, antecessora. Nisso, ele subiu em cima da calçada e veio na minha direção, que estava no meio fio. Nisso que eu estava no meio fio, eu joguei a bicicleta um pouco para o lado dele e passou raspando em mim e nela. Já o motorista que causou a série de acidentes estava agitado. Ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas. Infelizmente, é aquela questão, nós temos a embriaguez, nós temos o uso de álcool com a direção. Isso não combina. Nós falamos, tornamos a falar. Isso daí que está ceifando muitas vidas. Não temos essa prerrogativa de falar se ele está ou não embriagado. Mas ele falou e fez uso de álcool, bebida alcoólica. Logo após o acidente, o motorista não mostrou nenhuma preocupação, o que deixou todos indignados. É como se vidas, assim, fosse nada para ele. É como se ele matasse mais de uma pessoa por dia. Com sinais de embriaguez. E por recusar o bafômetro, ele foi preso pela polícia militar e levado à delegacia. E por isso, ele foi preso pela polícia militar e levado à delegacia.